Música Olá cachudas, tudo bem com vocês gente? Eu espero que sim E hoje como vocês viram no título Vocês vão me ver como vocês nunca me viram antes Sim gente, eu vim aqui mostrar pra vocês como eu arrumava meu cabelo Eu nunca fiz isso na minha vida Mas é hoje agora sim Na frente de vocês E vamos ver o que é que vai dar né Então eu tô aqui com o rimpador A chapinha, já tá esquentando já E o pente Então vamos lá, não sei nem como é que eu começo Ai meu Deus, peraí Eu vou separar a franja Que tá enorme Antes era menor Ai Jesus, peraí Música 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 Bom gente, por que né Eu tô separando a franja Porque antes Eu sim Eu era dessas pessoas que Alisavam a franja e deixavam o resto faceado Sim Deixa eu separar aqui E vou molhar o cabelo Vou ocupar E vou ficar assim Linda assim Mas daqui a pouco passa Ou pior Na verdade Ah já Vai acabar a água E não vou molhar o cabelo todo Quando o cabelo já estiver todo molhado Eu volto aqui, tá Com as chuvas Música Pronto gente, agora eu vou colocar o creme Não vou colocar muito Porque o meu cabelo já estava com creme E tu sabe né Que nem precisa Mas antes eu colocava muito creme também Música 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 Pronto gente, agora eu dividi Dividi ele no meio Música E penteava Eu não penteava com pente Eu penteava com aquela escova De pente De Direitos largos Mas é o que tem aqui Por enquanto Mas é assim Eu não Limbia tanto Aqui Eu vou fazer assim Música Pronto, vou fazer assim Molhar Aqui Eu vou botar pra cá E agora vamos Para a frente Ai Jesus Música 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 Eu vou alisando ela aos poucos Porque né Muito difícil alisar tudo Jovem só Música 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 Não faço isso em caso Isso quebra E o pior Quando eu fazia Eu molhava todo o cabelo Eu não molhava só essa parte Molhava todo o cabelo Eu passava a sopinha nele Na franja molhada Música Música Ou seja Eu fazia Música Música Eu na época Alisava só a franja Por isso que ela ficava mais baixinha E ela era mais curta E futuramente vai sair o vídeo da história do meu cabelo Tá E vocês vão entender melhor Mas Ai agora como ela tá o grande Não dá pra Pra ficar como que tava Vou botar de lado Assim Que linda Linda Ela tá linda Eu vou mandar uma foto pra Rafael Que desejo Que desejo Tão linda É assim mesmo Tão batom roda Era Nossa Mas vai ficar bonitinha Né Aquela época Tá aqui uma foto Como eu usava Pra vocês verem Como eu era E eu sorri assim Ainda mais Como é Desculpa Era Era Amor Vem ver se não era assim Aí aqui Aqui a raiz Ficava baixinha Já aqui Ele Ficava cheio Eu gostava Só que Eu só usava Daquele jeito Se eu quisesse aprender Pra soltar depois Do usar seco Eu não podia Porque aqui Desmanchava todo o casco Eu tirava todo Do casco Pra prender Aí eu só ia molhando de novo E a fitagem Ela me Salvou E a Minha cabeça Tá meio achatada Aqui Não fica Achatada assim não Ai Desse lado Também tinha Uma pandinha Aí eu botava Aqui Assim Aí eu colocava Um laço Aqui Maravilhoso Um laço Perfeito Feito por Por mim mesmo Que fura Que fofo Passando um bico Aqui Nacional Nacional Canal É Fizem de Portugal Que viajamos É Bom gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham rido muito Da minha cara Tenha se divertido Eu me diverti bastante Recordar os velhos tempos Eu De jeito nenhum Tenho vergonha De A gente até Eu brinco assim E tal Mas Eu não tenho vergonha Foi isso que me fez O que eu sou Sei lá E É isso Suzana De 2010 2011 Por aí Então Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Se você riu da minha cara Então se inscreva no canal E dá o like Tá bom E Comenta aqui embaixo Se você gostou do vídeo E o que você achou Se você me achou bonita Também nos segue nas redes sociais Segue no facebook Nossa página Que o link está aqui embaixo E também Me segue no instagram Que A gente conversa por lá E tal Se interage E também Não esqueça de dar o like Tá bom Aqui no vídeo Um beijo Fica com Deus E até a próxima Tchau 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 Se inscreva no canal.